Música Olá, tudo bom com vocês? Se você já jogou alguma vez esse jogo, pessoal, você vai gostar Deixe o like no vídeo, se inscreva e ative as notificações Foi um jogo feito exatamente igual ao antigo minigame Que tinha esse Brick Game em um dos seus jogos Tinha vários outros joguinhos, mas o mais conhecido, o mais utilizado Era o Brick Game, que é esse joguinho de amontar Esses minigames fizeram muito sucesso, pessoal, aí na década de 90 Início dos anos 2000, foi muito sucesso Então se você tem hoje aí seus 25 anos ou mais Com certeza você já viu esse jogo E é muito bom relembrar esses jogos antigos Quem nunca jogou também, não conhecia, com certeza vai gostar Eu vou deixar aqui abaixo o link pra você baixar esse aplicativo aí É um aplicativo que ilustra melhor o verdadeiro minigame antigo Exatamente igual aqui os comandos, a sensibilidade dos botões Enfim, se você já jogou esse jogo, você vai relembrar, vai aí matar a saudade Com esse aplicativo aí idêntico ao minigame original Então se você quer baixar, o link tá aí abaixo do vídeo na descrição É na Google Play Store, aplicativo totalmente seguro, livre de publicidades Ele tem apenas essa publicidade aqui na parte de baixo da tela E apenas quando você tá conectado na internet Quando você tá offline, não aparece anúncio algum Você consegue jogar tranquilamente Tem várias opções de cores, como você pode ver aqui Pode selecionar uma cor Enfim pessoal, dos jogos de brick games clássicos O melhor que eu encontrei até hoje é esse aqui Dá pra matar a saudade Então fala aí pra gente nos comentários Se você já teve um minigame, se você já jogou esse tipo de jogo na infância Fala pra gente aí nos comentários Deixa o seu like no vídeo também se você gostou Se inscreve no canal também pra acompanhar nossas próximas dicas Tô aguardando você no próximo vídeo Até mais, valeu!